Gero, será que sou uma pessoa ruim por ficar imaginando como alguns colegas da minha turma conseguiram entrar para voar? Gero, me ajudava a perceber que seus poderes apenas acertam suas aparências físicas, adivinavam suas habilidades de luta. Ainda assim, conseguiram acabar em algo de robôs de metal? Gero, não foi fácil, eu estava lá. Gero, me fez tremer na minha frente no meio do ataque da Liga dos Milões e fez questionar o modo como conseguiram passar na prova. Não que ele não tenha sido útil, Gero. Mas no Hakakumi, por exemplo, sua habilidade apenas a mantém invisível. Como ela teria conseguido derrubar aqueles robôs? Bom, eu só consigo imaginar uma única situação como isso teria ocorrido. Gero. 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 Gero.